Boa noite Igreja Esta é a nossa terceira e a noite final E eu tenho uma mensagem especial para você E antes de iniciar essa mensagem Há uma pergunta que eu gostaria de responder E essa pergunta tem a ver com vocês que são crentes E que tem vindo a fazer parte desse treinamento A pergunta que fizeram é a seguinte Nós podemos ministrar cura para nós mesmos? Nós sabemos que temos poder e autoridade para ministrar a outras pessoas Especialmente no contexto da pregação do reino de Deus Isto já ficou bem claro Mas será que nós também podemos ministrar cura para nós mesmos? O fato é que a Bíblia não trata dessa questão diretamente Mas na minha opinião eu acredito que de forma geral A resposta é sim Nós temos poder e autoridade sobre a enfermidade E essa enfermidade pode estar no nosso próprio corpo Então se você sente dor em alguma parte do seu corpo Você pode impor as mãos sobre você mesmo E repreender a dor E pode ser que ela realmente vá embora E eu não tenho problema nenhum com isso Às vezes o inimigo quer nos atacar Com doença Ou com algum espírito imundo E nós temos a autoridade para nos defender E nós podemos resistir a esses ataques E repreendê-los em nome de Jesus Então sim, é possível Nós temos alguns testemunhos de pessoas Que ministraram cura a si próprios E realmente foram curados Agora vamos manter em mente Que o propósito deste treinamento Não é simplesmente nós curarmos a nós mesmos Não se trata de algo para nos livrar de dor E de enfermidade para nós mesmos Mas trata-se de algo primeiramente voltado Para alcançar os perdidos É para a grande comissão Então vamos manter isso em mente Quantos de vocês vieram aqui hoje à noite Desejando ser curados de alguma enfermidade Levante a sua mão E mais tarde nós vamos pedir a Deus Orar a Deus pedindo que vocês sejam curados E muitos de vocês serão curados E darão testemunho das curas Agora quem é que vai estar curando vocês? Será a pessoa de Jesus Cristo É Jesus quem vai curar você Por meio dos seus discípulos Mas o que eu quero compartilhar com vocês agora É quem é Jesus Cristo Todos nós já ouvimos falar do nome Jesus Cristo Mas nem todos nós sabemos quem Ele é Agora é algo muito importante nós sabermos quem Ele é E nós vamos ver o texto de João 14 Aqui Jesus então está falando aos seus discípulos E no versículo 1 Ele diz assim Não se perturbe o coração de vocês Confiem, creiam em Deus E aqui Jesus diz aos seus discípulos Que eles devem confiar em Deus Ele está falando então a respeito do seu Pai no céu O único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra Claro que nós todos queremos confiar, crer no Deus verdadeiro Mas veja só o que mais Jesus diz nessa passagem E Ele fala, creiam, confiem também em mim Agora isso é algo interessante Ou seja, não é suficiente Somente crer no único Deus verdadeiro É claro que nós devemos crer no Deus verdadeiro Mas não é suficiente Não é suficiente De acordo com Jesus De acordo com Jesus Nós também devemos confiar, crer nele Então quem é Jesus para que nós também creiamos, confiemos nele? E nesta noite nós vamos descobrir Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas Se não fosse assim, eu lhes teria dito Vou lá preparar lugar para vocês E se eu for lhes preparar lugar Voltarei e os levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver Jesus está preparando um lugar na casa de seu pai Para os seus discípulos Agora o que é a casa do pai? Nós conhecemos esse lugar como o céu É um lugar completamente diferente da terra Onde não há mais morte Não há mais trevas Não há mais sofrimento Não há mais pecado Não há mais fome E não há mais enfermidade É a casa do pai Vida eterna Quantos de vocês esperam ansiosamente Poder ir para este lugar um dia? Todo mundo Todo mundo Que ótimo É claro Todos nós queremos ir à casa do pai E nenhum de nós deseja ir para o inferno Todos nós desejamos ir para a casa do pai E no versículo 4 Jesus diz o seguinte Vocês conhecem ou sabem o caminho para onde eu vou Veja ele está falando aos seus discípulos E ele diz assim Vocês sabem qual é o caminho para a casa do pai Agora veja só o que Tomé responde Tomé é um dos discípulos Tomé disse a ele Senhor, nós não sabemos onde você está indo Ele diz Diz-lhe Tomé Senhor, não sabemos para onde vais Então como podemos saber o caminho? Eu tenho certeza que Tomé Desejava ir para a casa do pai Assim como você e eu Todos nós desejamos ir à casa do pai Mas Tomé não sabia qual era o caminho para a casa do pai Será que é importante saber qual é o caminho para a casa do pai? Será que basta simplesmente desejar ir para a casa do pai? Deixa eu dar uma ilustração para vocês Digamos que você tem o desejo de ir a Miami Você talvez tenha ouvido que as coisas lá são muito baratas As coisas no Brasil são muito caras Então você quer ir para a Miami Ir para comprar um monte de coisa Você vai economizar bastante dinheiro E com o dinheiro que você economizar Você vai a Disneylandia e vai conhecer o Mickey Mouse Então você faz as suas reservas E aí você chega até o aeroporto E você entra no avião E o avião decola E você pensa que você está indo para Miami Você está tão feliz Você está tão feliz Oh, aleluia Eu vou para Miami Eu vou para Miami Obrigado Jesus Eu economizei tanto dinheiro Eu vou ver o Mickey Mouse E eu vou ver o Mickey E eu vou ver o Pato Donald E eu vou me divertir muito Eu estou indo para Miami E de repente você ouve um anúncio sendo feito no avião E o anúncio diz o seguinte Sejam bem-vindos ao voo para o Afeganistão Afeganistão? Oh, I don't want to go there No, 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 no Eu não quero ir para lá Eu quero ir para Miami Eu quero ir para Miami Tem guerra, tem luta lá no Afeganistão E eles odeiam cristãos Eu sinto muito Você entrou no avião errado Apesar de você desejar ir a Miami Você não vai para Miami Você vai para o Afeganistão Então veja como é importante você saber também Qual é o caminho para a casa do Pai Todos nós desejamos ir à casa do Pai É a coisa mais importante da vida Amém? Ir para a casa do Pai Mas e se você tomar o caminho errado? Será que você vai chegar na casa do Pai Se você tomar o caminho errado? Se ou não? Não Aonde é que você vai acabar chegando? Onde? Inferno É isso mesmo? Se você tomar o caminho errado Você vai chegar no inferno Então será que é importante Descobrir o caminho certo, correto Para chegar na casa do Pai? Será que não é a coisa mais importante da vida? Sim Agora Tomé não sabia qual era o caminho para a casa do Pai Veja só o que Jesus disse para ele Jesus falou Eu sou o caminho Então Jesus disse que ele é o caminho Ele mesmo é o caminho Não a religião Não a igreja Mas Jesus é o caminho E a verdade e a vida E veja só o que ele diz em seguida Algo bastante impressionante E ele disse E ele diz Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Jesus disse Ele é o único caminho Para a casa do Pai O que significa que Se você escolher qualquer outro caminho que seja Será que você vai chegar na casa do Pai? Se você escolher um outro caminho que seja Será que você vai chegar na casa do Pai? Não Não E se você escolher Jesus mais a igreja? Será que isso vai levar você a casa do Pai? Se você não Jesus mais a igreja Jesus então não é suficiente Então você precisa ter Jesus mais alguma coisa Se você acreditar nisto Será que você vai chegar na casa do Pai? De acordo com o que Jesus disse? Não Não Porque o próprio Jesus afirmou Que ele era o único caminho Não Jesus mais a igreja Mas Jesus e mais nada É o único caminho E se você escolher Jesus mais os santos? E se você escolher Jesus mais os santos? Os santos foram pessoas boas Mas se você dizer Eu quero ir para o céu Through Jesus Plus os santos Então digamos que você diga assim Eu quero ir para o céu Eu quero Jesus mais os santos Mas quero continuar tendo santos Mas quero continuar tendo santos Será que isso vai levar você a casa do Pai? Então o que acontece é que nós vemos Jesus falando Dizendo coisas que vão contra as nossas tradições É coisas que vão contra o nosso raciocínio O nosso raciocínio diz o seguinte Sim, eu acredito em Jesus Mas eu também tenho que acreditar nos diversos santos Eu tenho que acreditar em Maria Eu tenho que acreditar em todos eles E aí sim eu poderei ir à casa do Pai Agora veja, não é isto que Jesus diz aqui Jesus diz que Ele é o único caminho para a casa do Pai E será que Jesus estava aqui dizendo a verdade? Porque o que Jesus estava dizendo aqui Vai de encontro Vai contra a nossa tradição e o nosso raciocínio Vai contra tudo aquilo que nós temos sido ensinados Será que Jesus estava aqui falando a verdade? Se Ele estava de fato falando a verdade Então nós temos que segui-lo Amém? Agora se Jesus não estava falando a verdade Então nós não queremos crer naquilo que Ele disse Então nós acreditamos em Jesus mais a igreja Nós acreditamos em Jesus mais os santos Nós acreditamos em Jesus mais Maria Para que possamos chegar até a casa do Pai Será então que Jesus estava de fato Falando a verdade naquele momento? Quando Ele disse Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Será que Ele estava falando a verdade? E qual é a evidência que nós temos Para saber se Ele estava ou não falando a verdade? Hoje nós veremos a evidência A evidência de que Ele estava falando a verdade Nós temos que saber a resposta a esta pergunta Porque é a pergunta mais importante da nossa vida Se nós soubermos a resposta a esta pergunta Então nós iremos sim de fato a casa do Pai Será então que Jesus estava falando a verdade? Hoje a noite nós veremos a prova então De que Jesus estava falando a verdade De que Jesus que Ele mesmo é o único caminho Para a casa do Pai E nada mais é necessário E se você tentar acrescentar Qualquer coisa que seja Você está então Estará então indo além daquilo que Jesus disse Nós veremos prova então De que Jesus estava dizendo a verdade Mais tarde ainda hoje Versículo 7 Se vocês realmente me conhecessem Conheceriam também a meu Pai Já agora vocês o conhecem E o tem visto Jesus faz agora uma outra afirmação espantosa Jesus diz Vocês já viram o Pai Porque vocês têm visto a mim Porque vocês conhecem a mim Vocês conhecem também ao Pai Filipe era um outro discípulo Que estava ali E ele não entendeu também o que Jesus estava dizendo Porque Jesus tinha acabado de dizer Se vocês veem a mim Vocês veem a Deus Mas Filipe disse Senhor mostra-nos o Pai E isso nos basta Até o próprio Filipe não entendia quem ele era Jesus então Ele fazia algumas declarações Extremamente difíceis De serem compreendidas e aceitas Primeiro ele diz Que ele é o único caminho até o Pai Depois ele diz Se você já viu a mim Já me viu Você viu ao Pai também Se você já viu a mim Você já viu ao próprio Deus Ele era um ser humano Ele tinha corpo e sangue e carne como nós Mas na verdade ele estava reivindicando ser o próprio Deus Será que ele estava falando a verdade? Hoje em dia há algumas pessoas que dizem ser Deus Você sabe onde é que eles estão? Eles estão aí nos hospitais Aquelas pessoas que dizem que são Deus Estão trancadas nos hospícios Dois mil anos atrás No entanto Havia um homem chamado Jesus Cristo Que afirmou ser igual a Deus E que também afirmou ser o único caminho para o céu Será que ele era louco? Ou será que ele estava de fato falando a verdade? Os fariseus chegaram a dizer que ele estava endemoniado Mas será que Jesus estava de fato falando a verdade? Ou será que ele estava realmente completamente endemoniado? Então nós temos que saber a verdade Porque se Jesus estava de fato falando a verdade Então nós temos que segui-lo Nós devemos crer nele Agora se ele não estava falando a verdade Então de fato ele estaria endemoniado E nós não devemos, não precisamos seguir a ele Nós estamos falando acerca do céu Nós não estamos falando agora de religião Estamos falando de céu e de inferno A questão mais importante da nossa existência Então como é que nós podemos saber Se Jesus estava de fato falando a verdade? Hoje à noite nós veremos a prova De que ele estava falando a verdade Versículo 11 E diz o seguinte Creiam em mim quando digo Que estou no Pai E que o Pai está em mim Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras Ou pelo menos creiam baseados na evidência dos próprios milagres Dois mil anos atrás Quando Jesus estava aqui Ele realizou milagres que somente Deus Que está nos céus É capaz de realizar Ele realizou curas Miraculosas de vários tipos Ele abriu os olhos aos cegos Os ouvidos dos surdos Ele curou os paralíticos Ele curou aqueles que tinham problemas de coração Ele realizou milagres que nem a macumbaria pode fazer Que a religiosidade não pode fazer E por meio daqueles milagres Jesus provou que ele estava falando a verdade E pelos milagres que ele realizou Nós sabemos que Jesus era de fato Filho de Deus Por meio daqueles milagres que ele realizou Nós sabemos então Que ele estava falando a verdade O caminho para o céu Não é Jesus mais igreja Não O caminho para o céu não é Jesus mais santos Também não O caminho para o céu não é Jesus mais a Maria Também não A prova que nós temos disso então São os milagres Os milagres provam então Que ele estava falando a verdade Amém São os milagres Versículo 12 Digo-lhes a verdade Aquele que crê em mim Fará também as obras que tenho realizado Aqueles que creem farão os milagres Que Jesus também realizou E nesta noite nós temos aqui vários Crentes que já foram treinados Para realizar os milagres que Jesus realizou E nós vamos pedir que Jesus use Os crentes que foram treinados Esta noite Para realizar curas miraculosas No nome de Jesus E muitas pessoas enfermas serão curadas E vão dar testemunho E qual será o significado do testemunho? Qual será o significado dos milagres? Jesus É o único caminho É o único caminho Para o céu Amém Não é Jesus Mais igreja Não Jesus Mais santos Não Jesus Mais Maria Não Os milagres Provarão a todos nós Que estamos aqui Que somente Jesus pode nos salvar Então quando você vir o milagre Quando você ouvir os testemunhos O que é que você vai fazer? O que você deve fazer? Você tem que então abrir mão das suas tradições Você tem que abrir mão da velha maneira de pensar E você deve então crer naquilo que Jesus disse E você deve obedecê-lo Você deve seguir somente a Jesus E Ele então vai levar você a casa do Pai Amém Quantos de vocês concordam em fazer isso? Quando você ver o milagre Você vai acreditar somente em Jesus Quantos de vocês querem fazer isso? Todos nós devemos fazer isso E é por isso que milagres vão acontecer esta noite Porque Deus ama você Ele não quer que você pague pelos seus pecados no inferno Somente Jesus é quem pode perdoar os nossos pecados Ele morreu na cruz para levar os nossos pecados Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados E a prova que nós temos Que nós veremos São os milagres desta noite Os milagres então serão a prova Que Maria não pode perdoar nossos pecados Que os santos não podem perdoar nossos pecados E nem a igreja pode perdoar pecados Os milagres que você vir esta noite Provarão que somente Jesus é quem pode perdoar os nossos pecados Então quando você ouvir os testemunhos Você tem que abrir mão então Das suas tradições Você tem que abrir mão da sua velha maneira de pensar E deve então acreditar, crer na palavra de Deus Jesus é o único caminho até a casa do Pai E se nesta noite Você vira o milagre E você continuar Recusando-se A acreditar no que Jesus disse Então o que é que vai acontecer com você? Naquele dia que seu espírito deixar o seu corpo Para onde é que o seu espírito vai? Quando você tiver então rejeitado Jesus como o único caminho Para onde é que o seu espírito vai? Para a casa do Pai? Ou para o inferno? Ou será que vai para o inferno? Onde? Aonde que você acha? Onde? Inferno, sim Os milagres serão a prova dessa declaração Então os milagres serão a prova desta afirmação Então deixe-me falar agora A aqueles de vocês que desejam ser curados Você acredita que Jesus pode curar você nesta noite? Sim? Sim? Tudo bem Veja só o seguinte Marcos capítulo 5 versículo 24 Uma grande multidão o seguia e o comprimia E estava ali certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo de hemorragia Ela padecera muito Sob o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Mas em vez de melhorar Piorava Eu creio que essa mulher estava de fato morrendo Faziam já 12 anos Que essa mulher sofria de sangramento De hemorragia Eu gostaria de perguntar As mulheres que estão aqui Quando uma mulher sangra dessa maneira Será que não é algo perigoso? Será que uma mulher que sangra durante 12 anos Será que não é algo perigoso? Sim 12 anos 12 anos A nossa vida está no nosso sangue E faziam já 12 anos Que aquela mulher sofria de sangramento E ela já tinha ido a médicos Já tinha gasto tudo o que ela tinha Mas não tinha sido curada Ela continuava sangrando E não apenas isso Mas o sangramento piorava E eu creio então Que ela já estava morrendo Quando ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele No meio da multidão E tocou em seu manto Ela então tinha ouvido dizer Que Jesus estava na cidade Onde ela morava E ela tinha ouvido dizer Que aquele homem fazia milagres Que pessoas que sofriam De vários tipos de enfermidade Estavam sendo curadas Então de repente Ela sentiu esperança no seu coração Eu creio que esse Jesus pode me curar então E ela também deve ter ouvido dizer Que algumas pessoas foram curadas Apenas tocando em Jesus E talvez assim Tocando as suas roupas Algumas pessoas estavam sendo curadas E ela pensou É isso mesmo que eu vou fazer Ele deve ser um homem santo Talvez alguém enviado por Deus E eu estou enferma Mas eu estou impura Eu estou sangrando A lei diz que eu estou impura Então eu tenho vergonha De chegar até ele E pedir que ele me cure E eu não posso tocá-lo diretamente Porque eu estou impura Com o meu sangramento Então o que eu vou fazer É chegar por trás dele E eu vou tocar apenas as suas vestes E eu serei curada Então ela foi procurar Jesus E eu acredito que essa mulher Já devia estar em um estado De muita fraqueza Doze anos de sangramento E ela saiu à procura de Jesus E finalmente Ela viu uma multidão Muita gente Juntas ali E ela percebeu então Que Jesus estava lá no meio Então ela se aproximou E ela teve que Passar por toda aquela multidão Por favor Me deixem passar Com licença Eu tenho que chegar até Jesus Por favor Abra um caminho Eu tenho que chegar a Jesus E ela chegou cada vez mais perto E finalmente na frente dela Ela o viu E lá estava então O manto de Jesus Lá estava então Um pedaço Do manto de Jesus Perto dela E ela o alcançou E quando ela Pegou o manto dele O sangramento Cessou Ela sentiu algo acontecendo Com ela Ela sentiu como se fosse um poder Entrando no seu corpo E de repente ela percebeu Que o sangramento tinha parado Ela percebeu a sua força voltando Ela tinha sido curada No versículo 30 No mesmo instante Jesus percebeu Que dele Havia saído o poder O que aconteceu então Quando aquela mulher Tocou em Jesus Ela foi curada Sim Mas como que ela foi curada O que foi que aconteceu Quando ela tocou Na roupa de Jesus O que foi que aconteceu O poder de cura Saiu do corpo de Jesus Quando ela tocou No seu manto E esse poder Entrou dentro dela E ela foi curada Quando ela tocou No seu manto Ou seja O poder de cura Saiu de Jesus Por meio do contato E ela foi curada E Jesus virou-se Para a multidão E perguntou Quem tocou Em meu manto Jesus Jesus sentiu Que algo Havia saído Dele E o que é Que havia saído De Jesus O que é Que saiu De Jesus Poder Ele sentiu Esse poder Saindo dele Ele soube Então Que alguém Com grande fé Havia tocado Nele E quando aquela pessoa Tocou Ele sentiu Então Aquele poder Saindo dele E ele sabia Então Que alguém Havia sido curado Eu tenho certeza Que muita gente Tinha tocado Em Jesus Naquele momento As pessoas Estavam se espremendo Umas contra as outras Mas quando aquela pessoa O tocou Tocou No seu manto Ele sentiu O poder Saindo do seu corpo Então Ele sabia Que alguém Com grande fé O havia tocado Quantos de vocês Têm esse tipo De fé? Muitos de vocês Vieram Para ser curado Assim como Aquela mulher Quantos de vocês Têm esse tipo De fé Que aquela mulher Tinha? Se eu apenas O tocar Eu serei curado Se eu somente Tocar Jesus Nesta noite Eu serei curado Quem tem Esse tipo De fé? Quem tem Esse tipo De fé? Ah Muito bom Muito bom E os discípulos disseram Você vê A gente Estou 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 Responderam Os seus discípulos Vês a multidão Aglomerada Ao teu redor E ainda perguntas Quem tocou Em mim? Ele Olhou Para ver Quem Tinha 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 Feito Aquilo Aquilo Inicialmente Aquela mulher Não queria Se expor E publicamente Dizer O que ela Havia Feito Porque Ela estava Com medo E ela Era tímida Ela não queria Testemunhar Na frente De toda Aquela multidão Então quando Jesus perguntou Quem havia Tocado Nele Ela não falou Nada Inicialmente Mas Jesus Continuou procurando Ao seu redor Para ver Quem havia Feito Aquilo Quem é que Tinha Aquela fé Tão Grande Alguém Com grande Fé Tinha Me Tocado E eu Quero Saber Quem É Então a mulher Sabendo O que lhe tinha Acontecido Aproximou-se Prostrou-se Os seus pés E tremendo De medo Contou-lhe Toda a verdade E como Jesus Não desistia Finalmente Aquela mulher Se apresentou E contou A ele O que ela Havia Feito E veja Só O que Jesus Disse A mulher Então Ele lhe Disse Filha A sua fé A curou A sua fé Curou Você A sua fé Curou Você Vá em paz E seja Livre Do seu Sofrimento Jesus Não sabia Quem é que Tinha sido Curado Era a fé Que aquela mulher Tinha Que havia Curado Ela Tinha uma fé Tão grande Que quando Ela tocou No seu manto Ela Absorveu Então O poder De cura De Jesus Para dentro Do corpo Dela Então foi A fé Dela Que a curou Você tem Esse tipo De fé Nesta noite Se você tem Este tipo De fé Nesta noite O que é que Você precisa Fazer Você precisa Tocar Jesus Assim como Aquela mulher O fez Ela tocou Jesus Então se você Quer ser curado Você tem Que tocar Jesus Para que o poder De cura De Jesus Saia dele E entre em você Mas Onde é que Está Jesus Nós temos Que tocá-lo Não é? Para sermos curados Não é verdade? Então Onde é que Está Jesus? Jesus Onde é que Você está? Jesus Jesus Onde você Está Jesus? Onde é que Você está? Eu tenho que Tocar em você Para ser curado Mas onde é Que está Jesus Por meio Do Espírito Santo? Ah Sim Ele vive Em seus Crentes Nos crentes Aqueles que Crêem nele Então se você Quer ser curado Você precisa Então que um Crente Em Cristo Toque em você Nesta noite Amém? Amém? Você precisa Que uma pessoa Que crê em Jesus Toque você Nesta noite E quando um Discípulo de Jesus Impor as suas Mãos Sobre você O poder Curador de Jesus Poderá fluir Daquele Crente Para dentro De você Amém? Amém? Amém?